Meron, aqui galera, beleza? Segundo vídeo da série sobre tirar carteira nos Estados Unidos Eu estou aqui na Califórnia Estou aqui com o meu amigo Lacerda Que me ajudou aqui Deu toda a assessoria Vou deixar os contatos dele aí na descrição Se vocês precisarem, podem entrar em contato com ele Que ele ajuda, dá todo o suporte Que vocês precisarem Fala um pouquinho aí de você E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Lacerda, eu sou da empresa Eu vou pra Califórnia Tem um canal Tem um canal também super legal, gente Que eu falo um pouquinho sobre algumas coisas aqui na Califórnia Como funciona na América E é muito interessante E a gente trabalha com esse foco De estar ajudando você a tirar sua carteira aqui na Califórnia Ou na América de forma geral Você pode vir pra cá que a gente vai te ajudar E a gente dá todo esse auxílio, todo esse suporte E é super legal, pessoal Passou de primeiro, hein? Olha só, que moral, gente, que legal De primeiro, o cara arrasou De primeiro no inscrito, né? Inscrito e primeiro na prática também Caramba, pô! Show de bola, velho! Muito bom, muito bom! Galera, o Lacerda vai mostrar agora na prática Como que é o teste Pra vocês saberem O que que cai O que que o avaliador Ele pega no pé Então ele vai dar todas essas dicas agora Pra vocês ficarem por dentro aí, beleza? A tranquilidade, isso é psicologia Que passa você podendo fazer o teste antes Você dirigir antes Fazer o exercício antes, né? De fato, da prova É muito bom É muito legal Porque te dá essa segurança É o que é mais importante Porque na hora que você Você fica nervoso Não tem jeito Todo mundo fica Eu fico, todo mundo fica E você ter essa segurança Esse nervoso é bem É bem reduzido É bem te dado Mais estabilidade Pra você poder dirigir Fazer todo o percurso Com segurança Isso é muito legal É Toda Entrada de linha É necessário você fazer os topside Aqui da mesma forma Aqui você saiu no DMV Eu parei aqui Aí depois eu parei ali Exatamente Primeira parada É pra ver justamente o pedestre Então a regra do pedestre é Esquerda, direita, esquerda Se olha duas vezes na esquerda, ok? Esquerda, direita, esquerda Pedestre ok Agora eu vou parar pra ler A entrada de rolamento A entrada de rolamento Eu preciso olhar O lado esquerdo apenas Pra saber se vem carro Nesse caso Vem o carro O carro para o topside lá Então eu já posso sair aqui A seta tá acesa Liga a seta Entra na linha Sabendo que aqui é uma área residencial Eu permaneço sempre a 25 Que é a velocidade Da área residencial Eu posso ir a 20? Não, eu não posso Eu posso ir a 28? Negativo Eu tenho que permanecer nessa linha Esse é um grande padrão De exercício que nós fazemos Permanece sempre na velocidade da pista 25 Permanece a 25 Aqui já sendo acerta antes no momento De fato da virada Paro da linha Paro da linha Justamente onde eu consigo enxergar a linha Eu consigo enxergar a linha Porque o instrutor precisa enxergar a linha também Essa é uma segurança que ele tem E se tá parando em um local exato Então para-se antes da linha Pega essa referência Aqui como eu vou virar à direita Aqui na América eu posso Eu vou fazer a segunda parada Paro aqui É uma parada obrigatória Paro na segunda parada Na entrada da pista Onde verifico se vem carro ou não É o segundo stop Assim não vindo Eu consigo entrar E entro na mesma velocidade De enrolamento da pista Qual é a velocidade de enrolamento dessa pista? É 35 Então claro Eu analiso placas Para saber essa velocidade Então permaneço a 35 Sempre de olho no meu Odômetro No meu velocímetro Mais um lane change Para nós aí Ele fala normalmente Change the line Nesse caso left line Então Três pontos Seta 1, 2, 3 Ok? Seta 1, 2, 3 Então vou change the line Left line Mudo para a esquerda Seta 1, 2, 3 Não vem carro Posso fazer A mudança de pista Ok? Esse 1, 2, 3 Galera Você olha para o 1 É o espelho que Entrou o visor de trás O espelho do carro Onde você vê atrás O 2 Exatamente é o espelho externo do carro E o 3 É o tão importante Olhada por cima do ombro Onde a gente analisa O ponto cego Onde nenhum desses dois espelhos Consegue visualizar Então Eu olho no sentido De você ver o carro Nesse ponto cego Isso é muito importante E foi uma coisa Que eu Adaptei Na minha vida Depois de muitos anos Dirigindo no Brasil Aqui Isso faz diferença para mim Realmente Faz diferença Muito bom Já evitei vários acidentes Em função disso Contando ponto cego Você não conseguir visualizar A olhada por cima do ombro Consegue Então A regra é essa 1 2 3 Ok galera Você tem que fazer Eu sempre falo isso para todo mundo Bater cabeça É chamado teatro Você faz um teatro Para você mostrar Para o instrutor Que você está efetuando Esses 3 passos Tá Então Seta 1 2 2 3 Isso é muito importante Isso faz diferença Diga-se de passagem O Neru que acabou de fazer a prova E passou de primeiro Isso fez diferença Faz diferença Tem que fazer o teatrinho Na cabeça Fiz igualzinho ele falou Tem que ser que nem roqueiro Tem que bater cabeça Então gente Agora eu por exemplo Vou fazer o change line Ride line Vou mudar para a linha da direita Ride line Seta Vem carro lá Então a seta está acesa O carro me deu espaço Então 1 2 3 Posso ir Nesse espaço que eu tenho Fiz a mudança de linha Permaneço na velocidade da pista Que aqui é 35 Tá Então permaneço Na mesma velocidade que sempre Segurança A naturalidade Faz diferença Pessoal Você passar essa segurança Para o instrutor E dirigir com naturalidade Como tivesse com sua família no carro Conversando Assim como eu estou dirigindo agora Falando com vocês Lembrando A parada Em relação É chamada de gap O espaço que se tem Em relação ao carro da frente É sempre onde você consegue visualizar Os pneus Tá pessoal Isso é muito importante Os pneus tem que dar mostra Porque o instrutor Quer ver isso também E mostra a segurança Do espaço que você tem Entre o carro Digamos que Numa possibilidade Esse carro ande Um pouquinho a mais Você pode andar Um pouquinho a mais também Onde você acompanha Mas nada Com muita velocidade Apenas aquela leve Leve caminhada De alguns passos Só para manter a segurança E manter essa distância também Tá No caso aqui Eu estou por exemplo Vou dobrar a direita Ele fala então Turn right Então vou dobrar a direita Visualizo Um Dois Três Aqueles três pontos Retrovisão interna Retrovisão externa E olhada por cima do ombro Não vem ninguém Como agora Então eu consigo fazer isso Mesmo com o trânsito Parado Posso fazer isso Entro na linha De must Onde eu devo Obrigatoriamente Dobrar a direita O sinal está aberto Faço uma leve Rebusida E continuo Na velocidade Da mesma pista Que eu saí Se eu sair na pista Da direita Obrigatoriamente Eu tenho que entrar Na pista da direita Já se eu estivesse Na pista da esquerda Seria o mesmo fator Entraria na pista da esquerda Tá pessoal Isso é importante também Obedecer a mesma pista Na mudança de rua Na mudança de rua Permanece na mesma pista Sempre Esses são pontos Cruciais pessoal Muito importante Para você passar Direto na prova É coisa que Eu acredito Que deve ser treinado Antes Com bastante calma Na minha assessoria Justamente Eu observo isso Trazer o meu assessorado O meu associado A fazer Antes da prova Com uma hora de antecedência Fazer esses passos Para essa segurança Estar bem firme E ele passa De primeira Bem tranquilo Bem calmo Sabendo já O passo a passo Obviamente Obviamente Então aqui novamente Eu vou virar A direita A linha pontilhada Já me permite fazer Fiz os três passos E consigo virar A seta pode desarmar Eu armo a seta novamente Espero a minha vez Observando sempre a linha Sempre observando a linha Se não abriu Posso seguir Na mesma pista Que eu saí Muito importante Tem baliza aqui Lacerda? Aqui não tem baliza Na Califórnia É diferente De alguns outros estados Flórida Se não me engano Em Massachusetts Tem baliza Aqui não Aqui tem apenas a ré A ré É feita Por um período Pequeno de ré Onde você tem que colocar ré Eles querem saber Nessa ré Se você tem Uma direção Uma noção De direção Porque algumas pessoas Sobem meio fio Por exemplo Então nessa subida De meio fio Por exemplo Isso é crítico A partir dali Você pode ir para casa Se tiver algum reprovado Por exemplo Então essa ré Ela é feita Da seguinte forma Ele pede Para que você faça A parada Uma estacionada Por exemplo Parking Ele fala Parking Right here Por exemplo Então você vai parar Vai fazer todo o exercício Você viu que minha seta Estava acesa Porque eu fiz essa parada Eu acendi a seta Entrei Para fazer a parada Parei como se fosse Parking Park A Como a gente fala Estacionar Primeira coisa Se ele falou Parking Faz a referência Coloca no No P Então a gente coloca No P Colocando no P Você fez o parking Você está dentro do projeto Dentro do pedido Após ele parar Ele vai falar assim Reverse Ele vai falar Para você fazer a ré Quando ele fala Para você fazer a ré Você tem um grande Um grande segredo Que é muito importante Dizer para vocês É Claro Primeiro você coloca Na ré No R De reverse Nesse Rzinho Após colocar Com a sua mão direita Você vai colocar Essa mesma mão direita Atrás do seu banco Esse é um grande segredo Atrás do banco E onde a sua cabeça Tem que estar virada O tempo todo Para trás Durante a ré Então ele vai falar Reverse Você vai efetuar Esse espaço Coloca na ré A sua mão direita Que você colocou na ré Coloca atrás do banco E você vai olhar Para trás Vou te dar O pulo do gato Como eu costumo dizer O pulo do gato É você olhar O seu retrovisor Você não pode olhar O retrovisor Interno e nem externo Do carro Onde você demonstra Que você está olhando Mas o grande segredo Que é importante olhar Para você não subir O meio fio É você justamente No rabo de olho Aqui Sem a pessoa ver Sem o instrutor Está vendo Você está com a cabeça Virada para trás Mas no rabo de olho Você conseguir justamente Olhar o retrovisor A câmera está exatamente Na direção do meu vidro Então Eu consigo olhar Para você E olhando para trás Onde eu não demonstro Para ele Que eu estou virando A cabeça Para fazer a olhada Que não pode Repito Não se pode olhar Para o retrovisor interno Nem externo No momento da ré Somente para trás Mas Como é importante O grande segredo É você olhar No rabo de olho Que faz diferença Pessoal Por que? Quando a gente faz Essa parada Mostra ali A pista Eu procuro pedir O pessoal Para seguir Essa linha de guia Da calçada A sua roda Tem que estar Justamente nessa linha Que justamente Esse espaço Te dá Uma leve noção Para você não subir Meio fio E o período Que você vai Dar ré no carro Esse espaço Que você vai dar ré no carro Também não permite Por conta desse espaço De 30 centímetros Mais ou menos Então Primeira coisa Vai parar o carro Ele vai falar Park here Você já para Sabendo que você tem Que estar 30 centímetros Do meio fio Faz a parada Quando for fazer a ré Como eu ensinei anteriormente Esse olho Esquerdo Vai estar olhando De rabo de olho Repetidamente O seu meio fio Enquanto você faz a ré E ali você consegue Justamente Permanecer Na mesma linha Paralelo ao meio fio Sem ter problemas Então Aí dali Alguns segundos Ele fala Stop here Você vai parar E você vai falar Go ahead Vai seguir em frente Então vamos seguir em frente Agora Coloca no D Colocou no D Acende a seta E você Vai demonstrar a intenção Que você quer Entrar na pista de enrolamento No carro que está vindo No seu retrovisor interno Você vai olhar A possibilidade Lembra daquele 1, 2, 3 Que a gente faz Interno Externo E ombro A gente vai ter que fazer Mas aqui Como a pista de enrolamento Está bem Bem busy Bem ocupada Eu preciso olhar Minha oportunidade Aguardar uma oportunidade Posso ir agora? Posso ir Então olha 1, já estava olhando 2, 3 Eu posso sair Vou sair Vagarosamente Entrando Obviamente Na velocidade Da pista de enrolamento É Eu devo andar Abaixo da velocidade Ou eu tenho que andar Um pouquinho acima? Qual que é a regra? Uma importante pergunta Muito bem, Neru Essa pergunta é importante Pessoal Isso faz reprovar E muito Você vai permanecer Exatamente É o grande segredo Que eu sempre falo Exatamente na nossa cidade Agora essa rua Por exemplo É 35 Porque tem zona escolar Apesar de ser uma rua Busy Principal Ela é 35 Por conta da zona escolar Sabendo disso Que tem casas E zona escolar Já sei que é 35 Permaneço no laço 35 Esse é um grande segredo Posso 36? Posso 34? Pode 1 a mais 1 a menos Tá? Mostra de 35 Só para o pessoal Como eu disse anteriormente 35 Então pessoal Permaneço em 35 33 32 eu posso? Não Ele vai te dar abaixo da velocidade 37 38 Posso? Ele vai te dar acima da velocidade Porque vai demonstrar isso Então Eu sempre falo Não tem errado Pessoal Permanece sempre no laço Na velocidade da pista exatamente Agora eu vou estar fazendo uma mudança de pista Vou estar dobrando Virando justamente a direita Então Já Com espaço Antecipado Eu já demonstro minhas intenções Que eu vou dobrar A direita Acendendo a seta Colocando a seta E já estou na pista correta Para fazer Essa mudança de pista Então Sempre parando Onde eu consigo enxergar Os pneus do carro Em relação ao carro da frente Conhecido como gap Isso perde pontos Então pessoal Uma coisa importante Que eu acho interessante dizer Nós podemos perder Até 14 pontos Digo 15 pontos Na prova De direção Tá? Então Se eu perder Menos pontos Eu passo na prova Se eu perder mais pontos Eu estou reprovado Obviamente Então Eu preciso Preciso me atentando Sentar A cada detalhe da pista A cada detalhe Do momento Que eu estou fazendo a prova Para que eu não perca Nenhum ponto O bom da assessoria É justamente esse Eu vou sentar antes com você E demonstrar quais são os erros possíveis E a gente fazendo a prova anteriormente A prova de fato Você elimina esses pontos Porque você vai estar ciente Do que pode Do que não pode Vai estar atento também Com isso Com isso É só Fazer a prova E ser feliz Assim como o Neru Fazer a prova E passar de primeira Gente E passar de primeira Mandeu muito bem Muito legal Pessoal Muito feliz Com essa vitória do Neru Muito boa Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Vou deixar os contatos Aqui do Lacerda Para quem quiser Tirar não só a carteira Ou quiser saber a informação De como é a Califórnia Aqui E fazer assessoria também Com casa Faço com casa também Aluguéis de casa Tá pessoal Acho que isso foi interessante Para vocês É uma opção também Para você que mora no Brasil Quer vir para os Estados Unidos Não sabe o caminho Não tem uma referência Nós podemos ser sua referência Conta com a gente Vai ser um prazer Vai ser muito legal E a gente vai estar Podendo ajudar você E ser seu apoio também Ser uma família Para você aqui É isso que a gente pretende Trabalhar e ser aqui Para você Tá bom Conta com a gente Obrigado Tá pessoal Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Beleza E ative o sininho Das notificações também E já deixa o like maroto Porque aí fortalece o canal Beleza Tá bom gente Muito obrigado por ter assistido Até aqui Eu sou o Neuru Ele é o Lacerda Eu sou o Lacerda Precisou? Pode contar Obrigado Me recomendo Beleza Obrigado Bye bye E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí